Até parece que foi ontem que tudo começou Você me deu um longo beijo, disse que era amor Tão bonita como onda numa tarde de verão O mundo encantado dentro de um sonho bom, bom, bom Se a vida me presenteou, o que é que eu passo pra não te perder? Se está tão longe, saiba que eu estou muito perto de enlouquecer Se a brisa doce que aqui soprou, trouxe o cheiro que vem de você Se o tic-tac do tempo parou, de saudade tenho que ver Ei, ei, quanto tempo te esperei Quantas paqueras e amores despertei Ei, ei, da minha vida nada sei Do meu castelo, do rainha, eu sou o rei Ei, no teu sorriso viajei Na sua voz a minha paz eu encontrei E até parece que foi ontem que tudo começou Você me deu um longo beijo, disse que era amor Tão bonita como onda numa tarde de verão O mundo encantado dentro de um sonho bom, bom, bom Se a vida me presenteou, o que é que eu passo pra não te perder? Se está tão longe, saiba que eu estou muito perto de enlouquecer Se a brisa doce que aqui soprou, trouxe o cheiro que vem de você Se o tic-tac do tempo parou, de saudade tenho que viver Ei, ei, quanto tempo te esperei Quantas paqueras e amores despertei Ei, ei, da minha vida nada sei Do meu castelo, do rainha, eu sou o rei Ei, ei, no teu sorriso viajei Na sua voz a minha paz eu encontrei Ei, ei, quanto tempo te esperei Quantas paqueras e amores despertei Se você soubesse quanto tempo eu despertei Do meu castelo, do rainha, eu sou o rei Ei, ei, no teu sorriso viajei Na sua voz a minha paz eu encontrei Eu sou o rei